Muito bem, estamos de volta com 6 horas notícias, agora 6h38, obrigado pelo carinho e pela audiência. Continuamos mandando mensagem aqui para o nosso WhatsApp, 9993276649, deixa eu mandar um abraço aqui, nós estamos também no Facebook, tá gente? O programa está sendo transmitido ao vivo para o mundo inteiro, se você quiser compartilhar com seus parentes, com seus amigos, é só copiar o link lá do Facebook, TV em Tempo Online e mandar para quem você quiser. Deixa eu mandar um abraço para a Patrícia Gomes, tá dizendo aqui bom dia, bom dia para você também Patrícia, tá acompanhando no Facebook a Antônia Souza, bom dia para você também Antônia. Tem a Nancy Galeguílios, eu acredito que é Galeguílios, porque ela fala do Chile, buenos dias, bom trabalho, olha só, muito bacana, graças. A Nancy está acompanhando através do nosso Facebook aqui, TV em Tempo Online, obrigado pelo carinho e pela audiência no mundo inteiro, né? Nós temos audiência no Japão, no Chile, no sul do estado, aliás, no sul do país, em vários lugares, né? Em várias cidades desse Brasilzão aí, obrigado pelo carinho e pela audiência. Continuamos mandando mensagem aí no 9993276649, inclusive foto também, se você quiser mandar foto, manda foto que a gente coloca aqui no programa, tá bom? Bom, falei agora há pouco sobre o Manauara, o manauense, que está buscando aí, né? Um 2020 diferente, né? Carros, casas, viagens, tudo isso e muito mais estará ao alcance do sortudo ou sortuda que levaram o prêmio recorde da Mega Sena da Virada, meu amigo. Que está calculado aí inicialmente em 300 milhões de reais, pode chegar até 330. Segundo a Caixa Econômica Federal, a quantia é o maior valor estimado da história. O prêmio milionário levou muita gente, mas muita gente às lotéricas nesse fim de semana aqui em Manaus e o Luiz Rodrigues traz os detalhes aqui na tela do 6 Horas. E neste sábado, nas lotéricas, as filas estavam grandes. Tudo para aproveitar os últimos momentos de apostas para os sorteios da Mega Sena convencional e a milionária Mega da Virada. E não precisava nem ser experiente para fazer um jogo. Rapaz, ia ajudar muita gente, ó. Rapaz, em primeiro lugar, eu ia agradecer a Deus, ia ajudar a minha família. Pagar umas dívidas, ajudar a família aí. Pedro Roberto é mais experiente, acertou a aposta uma vez e tenta agora tirar a sorte grande. Ganhar esses 300 milhões. Esse aí eu vou pagar minhas contas, cartão de crédito, cheque especial e o resto eu vou viajar. A Mega da Virada será sorteada no dia 31 de dezembro e os apostadores têm até as 18 horas do mesmo dia para sonhar com o 2020 com muito dinheiro na conta. Obrigado, Luiz. E olha, ainda falando dos casos de polícia agora. Quatro homens foram mortos durante um confronto com a polícia em uma área de invasão na zona norte da capital. Segundo a polícia, eles planejavam um ataque a uma facção criminosa rival. Me traz aqui a reportagem, na tela. A Força Tática recebeu uma denúncia anônima de que mais de 10 homens armados estavam reunidos numa área do conjunto Viver Melhor 2, planejando um suposto ataque à facção criminosa rival. Pouco importa para a Polícia Militar do Amazonas a qual bando o criminoso se auto-intitule ou pertence. O que importa é que estamos aqui para garantir a ordem, garantir a lei em prol da população de bem do nosso estado. O grupo estava em uma invasão próxima a uma área de mata conhecida como Cemitério dos Índios na zona norte da capital. O confronto começou quando os suspeitos perceberam a chegada dos policiais e começaram a disparar várias vezes contra a equipe da Força Tática. Revidaram a injusta agressão no intuito de saná-la, conseguindo alvejar quatro infratores e os demais conseguiram empreender fuga pela região de Mato. O policial nosso da Força Tática foi alvejado com disparo no braço esquerdo, mas graças a Deus pegou de raspão e já está pronto para uma nova jornada de serviço. Os quatro morreram no hospital. Após o confronto, os policiais apreenderam sete armas, dinheiro em espécie, 32 porções de entorpecentes e mais de 90 munições intactas. A delegacia especializada em homicídios e sequestros vai investigar o caso. É, e na noite desse domingo, no Alvorada ainda, na zona oeste, houve um homicídio. E quem traz os detalhes para a gente é a Samara Maciel, que está ao vivo aqui comigo na tela dos 6 horas. Ô Samara, como foi que aconteceu mais esse homicídio no bairro Alvorada, hein? Então, Márcio, bom dia para você novamente que acompanha o 6 horas Notícias. Olha, essa vítima, ela foi identificada como a Dilson Ferreira, vulgo Júnior, mais conhecido como Júnior ali na região do Alvorada. Segundo a polícia, três homens desceram de um carro modelo Prisma na cor branca até o momento de placa não identificada. Eles desceram desse carro, invadiram a casa da vítima, que fica na rua Esplendor, do bairro Alvorada, e dispararam pelo menos 25 vezes contra o Adilson. Até o momento, a polícia não sabe a causa da morte, mas a delegacia especializada em homicídios e sequestros está investigando esse caso. Márcio, essas características aí não parecem um latrocínio, né? A polícia tem a primeira suspeita que seja uma dívida, algo envolvendo o tráfico de drogas. O que entra para a estatística, Samara, do fim de semana, né? Já pegando aí o fim de semana, a polícia diz que a maioria dos crimes desses homicídios que aconteceram na cidade foi relacionado ao tráfico de drogas, acerto de contas. Então, isso aí com 25 tiros, isso aí a principal linha de investigação com certeza será acerto de contas aí proveniente do tráfico de drogas. Obrigado, Samara, pelas informações. Daqui a pouco a gente volta a falar com você, hein? E ó, daqui a pouquinho, daqui a pouquinho a gente vai falar sobre a morte do cantor Arlindo Júnior, né? Que deixou aí todos os seus fãs tristes, toda a população amazonense triste com essa partida. O Arlindo Júnior que estava sofrendo aí de câncer, né? Tinha um câncer no pulmão que vinha lutando contra essa terrível doença desde 2016. E infelizmente nos deixou nesta madrugada. A gente fala já já sobre o falecimento do Arlindo Júnior, logo depois do intervalo. Não saia daí, voltamos já. Azul é sempre cor de navegante. Azul é sempre cor de navegante.